Música ... Não é! Então eu estava venceiro! Vou digi digi é que é melhor! Música 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 E o Música Música Pode falar que não é digi digi e que não tem o e o que não adianta! A gente vai tratar desse jeito... Música 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 Então de volta para vídeo de receita, meu Deus do céu, ele não sabe onde é panela E estamos de volta para mais um vídeo de receita, faz muito tempo né? Eu tinha até saudade da Thalita, porque com saudade A cozinha tá até bonita né? Então vamos lá, hoje nós temos uma receita muito especial Mentira, eu tô falando isso que todo mundo fala Ele nem sabe a que é a receita especial Então, nós vamos fazer uma receita simples, rápida e bate e bote Então, deixa eu ver a receita que eu esqueci Já avisei que vai dar merda isso A receita de hoje vai ser o que? Torta low carb É o que nós esperamos, né? Não vamos prometer, não Aquele negócio, a gente nunca erra Se não for uma torta, vira um pudim É, ele que tá falando Mas eu não sei o que vai virar Nunca fiz essa torta, eu costumo fazer torta normal Aí a pessoa vai, olha na internet Tem uns negócios aqui, uns ingredientes Que eu nunca vi na minha vida tendo uma torta Mas a gente vai fazer pra poder experimentar É pra você também fazer o teste aí na sua casa Então vamos lá Então, esse que é o frango É um frango desfiado assim na mão rapidão Nós vamos precisar exatamente de 3 ovos Uma xícara de iogurte de Nunca vi isso na torta salgada Mas é uma xícara de chá de iogurte natural Iogurte ou iogurte Aí as pessoas decidem como elas quiserem falar O meu é iogurte É o que? Uma xícara de chá de farinha de amêndoas No qual, tava muito... Deixa eu explicar pra vocês Esse negócio de fazer receita peaches O problema disso é que acaba... Fica poucas calorias Mas fica muito dinheiro a fazer Os ingredientes é caro, velho O negócio é o seguinte Não compensa Farinha de amêndoas, como é que foi? O que aconteceu? A gente chegou lá no supermercado pra comprar uma farinha de amêndoas 13 dólares a cola Puta que pariu Aí falei, não, não pode Comparado com a farinha normal 2 dólares Na verdade não vai ser tão louco Que aí a gente pegou a farinha normal Eu nem vi esse dia a farinha diferença Pegue seus ovos e bota É o pintinho amarelinho Quase rápido pra poder parar de cantar 3 ovos Aí agora tô falando aqui que é Uma xícara de iogurte natural Gente, nós pegamos esse orgute que eu nem sei se é natural Mistura aqui dentro É claro Coloca dois, coloca dois Fala Não é loucarbo mais O título do vídeo vai ser loucarbo Não, é loucarbo sim Só de ter esse negócio até pra dentro Nem se esse tá estragado Não, esse aqui é o bote grego Não, por que você tá baixando o bote dele? Por que por causa da agunha que tem aqui em cima, né? Não dizer ele tá cozinhando, tá, gente? Ele tá querendo mostrar pra vocês que ele é um macho empoderoso Empoderado É Vai, vai, vai da Ruela, mexe Eu queria saber por que será que todos os homens não cozinham Vai tomar de seu c**o Todos os homens não cozinham Não, a maioria dos homens Nossa, aí você exagerou, né? Desculpa, homens que cozinham Vocês são foda Pelo menos meu namorado Eu fiquei fazendo frango aqui Ele nem veio perguntar se tava tudo bem Mistura e acrescente a farinha de amêndoa Mas não tem a farinha de amêndoa Tinha, mas nós não compremos Não compremos porque o dinheiro nós não temos Só xícara de farinha Ah, esse negócio de uma xícara tá ficando Ai, põe essa aí, essa aí mesmo É, isso aqui Se não ficar bom, gente Ô, gente Essa receita aqui é pra mostrar pra vocês Que nós somos capazes de fazer um... Isso tudo aqui? Pode pôr Não tem problema se não der certo Não tem problema fazer aqui Deixa eu pegar o salzinho pra temperar Você tá falando pra pôr sal? Tem que colocar, né, velho? Que massa que você não vai colocar sal? Você tá gritando Nossa senhora Espera mexer o negócio pra você jogar sal Você tá jogando sal de... Talita, pelo amor de Deus Como você é burro Ela tá jogando tempero de alho com parmesão na torta, gente Que coisa absurda Ô, meu Deus Por que você tá gritando? Ô, pai Vai mexendo Tudo na boquinha da garrafa Mexe, 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 mexe Você tá gritando, hein, não? Eu vi, sabe? Ela vai mexendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai mexendo na boquinha da garrafa Cheira, cheiroso Tá com cheiro de osgute, gente Bora, filé Vai Olha lá Peraí, deixa eu ver Não, tem que pôr sal Aí Tá suposto ficar assim Misture o fermento Agora Uma colher Uma colher de café de fermento Vamos pegar a colher Não, não, não Vai, Ronaldinho Fala que você tá com o meu filho Não, é uma colher cheia, né? Um pouquinho mais, ó A receita nunca passada Canta uma música aí pra mim Vai Já tivem mulheres De todas as cores Mas nenhuma dela Era igual a Talita Rejoada pra caralho E não se sabe se ela quer Agora a próxima etapa Nós vamos fazer aqui Cadê seus estudos? Vai ficar redondinho Mas vai fazer, né? Isso é porque ela é de Minas Não, é porque eu sou de Goiás Não, não, não Não sei Aí você sabe porque é untar, né? Aí você põe um pouquinho de farinha aqui Ah, não sei não É tipo assim, ó, por pandeira, entendeu? Você não sabe tocar pandeira Aqui já é um jeito Você já sabe Vai, Ronaldinho Não, Ronaldinho Não vai ficar torta, vai ficar redonda Puta que pariu O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? É O que é isso aqui? Tira a mão, não é? Você não tira a mão do meu almoço? É só um pouco Essa bandeja tá muito grande Vai ter que fazer outra desse aqui Vai ficar uma torta dessa finura Ok, então é melhor fazer outra medida dessa E colocar em cima Pode, pode Então coloca mais coisa aí dentro Mais farinha e ovo Isso a gente não vai mostrar no vídeo, né? Não Coloca, pode colocar Ok, tivemos que fazer um ajuste aqui na receita Porque eles não fizeram a medida correta Aí, já mudou a receita toda, esquece Já não é mais Ó, vai pôr leite, gente Vou pôr leite no lugar do coisa Só pra não ficar tão grossa Isso é leite? Parece que é nada Pararum Ih, shit Ai, meu Deus Era de amêdor Leite de amêdor Mêdor Nossa, Thalita Não ri não, velho Vai estragar a receita, bicho A receita já mudou Como vocês estão vendo, né? Vai dar certo Não vai ficar gostoso Ó, primeira etapa Pimba Vamos pôr leite no frango Quantas gramas? Não vai nem medir, mas pôr leite Ah, aqui, aqui Aqui vai na base do olho Vai na base do... Não só joga, tá aí, velho Só isso? Aí tem pôr leite no frango Aí tem pôr leite no frango, né? Puta merda Olofrango! Aqui tá recheado Agora Que erro Que erro, que erro, que erro Não vai dar não Você quer uma faca Que tesourinho? Oh, gente Ainda bem que eles inventaram a tesoura, né? Não, não é que inventaram a mulher Puta que par... Não, tem que pesar, né? Ok, pois é Tudo errado Malandro! Olha só Salgado, mas salgado Não vai ter massa suficiente Pra tampar a torta Olha o tanto de massa Putz, velho Eu só vou multiplicar, para Ó, o negócio é o seguinte O erro aqui Não foi nem a receita Foi o tamanho da frigideira Da forma que a Thalita pegou pra usar Do com o tamanho da receita Então, eu fiz essa torta, Ronaldinho Mas agora como é que eu faço Pra calcular os macros dela? Eu vou comer ela toda? Se você for Thalita Você provavelmente vai comer ela toda sozinha Então, ou seja É só você colocar a receita completa No aplicativo Vai dar todas as calorias Você vai comer tudo Pronto Mas agora, Ronaldinho Eu fiz a torta Mas eu vou comer só um pedacinho Meu marido vai comer um pedacinho Blá, 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 blá Certo? O que você faz? No aplicativo Você vai lá e coloca a receita completa Vai dar quantas? Mil... Vai dar, vamos supor que a receita completa Dá 1.500 calorias Certo? Você tem o peso dela Olha só quantos pesos que deu Pum! Vamos supor que deu 2 quilos Você tira um pedacinho e pesa Esse pedacinho de 2 quilos É qual a porcentagem dele? 2% Exatamente Que não é esse não Mas tá bom Você vai no aplicativo Você escolhe a receita Tá mostrando 1.500 calorias Só que você comeu só 2% da receita Então você coloca lá 2% ou metade da receita Aí você vai tá comendo certinho Calculando certinho O quanto você comeu dessa receita por completo Deu pra entender alguma coisa? Deu 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 pra entender? Não Explica do seu jeito pra lá Não, 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 não E agora a hora é de forno Forno, forno, forno Forno, quente, quente, quente Queima, ó pai, queima Agora a hora é de queimar a torta Agora... Essa foi a obra de arte Olha, eu não tava botando o pé Que ia ficar Pelo menos por fora Tá igual a Thalita Tá uma beleza Mas o que conta é por dentro Olha só Meu amigo Não, ficou bom Ficou mesmo Ficou bom Essa ficou boa Gente, por hoje é só Espero que você tenha gostado desse vídeo Essa receita Se você for tentar em casa É por conta própria, tá? Eu não assumo essa ideia Eu acho que eu vou pra pra Não, essa receita ficou muito boa Essa receita ficou mais ou menos, Thalita Não vou ficar muito boa também não, né Thalita? Mas espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixa um joinha Se você não gostou Deixa um joinha também Até o próximo vídeo Bela BCV Vai ser o caderninho Falou Você não quer Não quer Então me ajuda Eu vou embora Viu? Viu? Você ficou bom Quando você para o estacar Viu? 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 Obrigado.